Quem nunca ficou viciado em um triângulo amoroso, não é mesmo? Mas quando tentou escrever acabou não saindo muito certo e desistiu. Vou te ensinar como, com algumas dicas a escrever um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso seria basicamente onde tem três personagens principais, geralmente a garota e outro dois garotos. Usando o exemplo dos dois garotos, cada um tem seu jeitinho apaixonante de chamar a atenção do leitor, claro que um vai acabar tendo mais atenção que o outro, mas tome cuidado para não transformar o outro personagem em um secundário. O leitor precisa saber o porquê tem esse dilema para escolher entre esses dois personagens, cada um tem o seu jeito e personalidades que prendem a sua atenção, mostre que os dois erram às vezes, mas outras também acertam, como qualquer outro ser humano normal. Mas vai ter aquela mínima coisa que mostrar quem é o certo a se escolher. Entenda o que cada um dos personagens sente, tente entender como cada um se sente e se aprofundar nos sentimentos deles. Outra boa forma, não só para apresentar o personagem, mas também para conhecê-lo e entendê-lo melhor, seria mostrando um pouco de seu passado, cada um no seu tempo, mas mostrando como o mesmo era antes e como a história se conecta. Se gostou das dicas, compartilha e deixa seu like para ajudar a gente.